Bom dia, gente. Primeiro, também queria agradecer o convite e parabenizar a organização do evento, os professores, os alunos, os alunos envolvidos, e também parabenizar os trabalhos dos colegas, todos aqui. Eu não trouxe uma coisa tão unida e organizada, só trouxe essa marquinha mesmo. Bom, o grupo de pesquisa tem um perfil no Facebook, vocês podem procurar lá. Tem também um site, um blog, tem as informações mais detalhadas lá com relação a trabalhos desenvolvidos, todos os artigos que a gente já publicou desde 2011, pesquisas que a gente já desenvolveu, trabalhos de mestrado, de graduação, de iniciação científica, tem bastante coisa lá. Só para caracterizar aqui, então, o grupo, a Ivana apresentou rapidamente, também a preocupação inicialmente foi pensar as transformações da audiovisualidade na interface com a cibercultura. Mas também nesse viés, nesse caminho, pensando, então, como surgem nesse processo novas formas discursivas e narrativas. Também investigo novas formas de sociabilidade nesse contexto. E um dos vieses, assim, uma preocupação que a gente tem também, que eu chamo de narrativas periféricas, que já é um... marca um pouco, bastante a minha trajetória de pesquisa desde a graduação. E esse que eu chamo de discurso de minorias, ou discursos dos marginalizados, na sociedade, coisas assim. Mas, nesse caso, em especial a partir desses processos de produtos vinculados ao campo do audiovisual e da cibercultura. Um aspecto, então, que eu chamo a atenção também é que nessas perspectivas de estudos, eu também identifico, busco identificar essas formas de dominação que permeiam essas relações, de dominação simbólica, especificamente, e também, em contrapartida, quando há formas de resistência a partir desses processos comunicacionais. Então, já passamos assim, desde o início, já passamos por vários tipos de pesquisa. Também eu gosto muito de engajar no interesse dos alunos, quando vejo que tem uma identificação, no interesse de pesquisa dos alunos também. Então, iniciamos lá com a ideia de pensar videoclipes, migrações do videoclipes, videoclipes que estavam na internet, formas de consumo, quem eram os artistas que estavam criando novas estratégias audiovisuais na internet, principalmente o funk. Em um outro momento, com muitos alunos de audiovisual, trabalhamos transmídia, que também já dei disciplina sobre esse assunto, narrativas transmídia. Então, investigamos muito o trabalho de produtos de ficção, muitas séries, narrativas seriadas e tal, pensando também nisso. como é que esses produtos se circulam, internet e televisão, internet e televisão, e, eventualmente, cinema também, mas nessas diferentes mídias. Em um outro momento, até frente a considerar um projeto do qual fiz parte lá nas ciências sociais, sobre questão ambiental, questões ambientais, o desastre da lama da Samarco. Então, fizemos um trabalho também que já iniciou em outra pesquisa intitulada Disputas Simbólicas em Rede, Disputas Simbólicas, Vídeos em Rede. Como é que os vídeos produzidos por pessoas, enfim, comuns, cidadãos indignados, afetados pelas tragédias ambientais, eles produzem material audiovisual e fazem esse material circular, e que discursos, então, emergem daí também. E como esses materiais são produzidos, como eles são, a estética deles também, desse modo. Então, e aí, fazendo essa busca, por exemplo, a gente identificava diversos atores sociais distintos também nessas narrativas. E aí, também estando em rede, vídeos em rede, o YouTube, então, ele desde sempre foi uma plataforma muito estudada pelo grupo, sempre muito usada. Então, estudar os youtubers também foi uma consequência inevitável. Temos, nos últimos anos, trabalhado essa ideia de narrativas da intimidade, do cotidiano, principalmente youtubers mulheres, nosso foco é mais esse. Mas, também, o Daniel, foi de iniciação científica do último ano, ele quis trabalhar o veganismo. Foi uma pesquisa muito interessante, porque nós descobrimos muitas interfaces com a discussão política do ano passado, inclusive. Então, do veganismo, a gente põe uma disputa política. E ele também trabalhou mulheres veganas no YouTube. Então, foi um trabalho bem interessante. Nessa esteira, então, estou falando também de redes sociais, digitais e ativismo. Bem ou mal, querendo ou não, você acaba trabalhando com muitos youtubers que são, de alguma forma, ativistas dentro de determinados campos de interesse, seja questões de raça, de gênero, ou estilos de vida, enfim, comportamento. Então, por exemplo, agora a pesquisa atual... Ah, sim, também lembrando da questão das redes sociais e do que eu chamo talvez de periféricos. Tem o fenômeno dos famosinhos, que o Ângelo Bortolon foi um dos primeiros que defendeu aqui no mestrado, uma dissertação muito interessante sobre os rolezinhos na internet, nas redes sociais. e, antes dele, a pesquisa, a primeira pesquisa que também foi com o nosso grupo do mestrado, da Rafaela, foi sobre funk, videoclipes de funk. E, agora, a pesquisa da Camila, uma pesquisa muito interessante sobre mulheres youtubers, também nisso, nesse viés do cotidiano, das falas do cotidiano e da intimidade. Como essa intimidade, ela acaba despertando um interesse muito grande de um público. E, é claro, também a pesquisa não fica só no plano do audiovisual, mas como esse audiovisual ele interage, ele desperta o interesse desse público e como há uma... E nossa preocupação também é entender essas... o modo de interação desse público, desses seguidores, dessas seguidoras com essas youtubers. Então, a gente vai nos comentários, a gente tenta entender os padrões de interação, os padrões de diálogo que elas nutrem, ou um suposto diálogo que nutre com as youtubers. Porque a gente também tem uma perspectiva crítica também em cima desses objetos. Também, atualmente, uma pesquisa... Desde o começo do ano, estou com a professora Ruth Reis numa pesquisa que nós aprovamos, um projeto pela FAPS, ela entrou como coordenadora, que basicamente se propõe a desenvolver modelos metodológicos de pesquisa em contextos de cibercultura. Então, ela se dedica muito à questão do levantamento mais de big data, dados mais... mais quantitativos, mas a gente não se prende a isso, isso é um suporte para a gente pensar a análise desses fenômenos, de diversos fenômenos, mas a partir da perspectiva do discurso e da análise de imagem. Então, também, recentemente, quer dizer, na verdade, agora, recentemente não, no último semestre agora, e vou começar com mais ênfase no próximo semestre, uma pesquisa sobre vídeos falsos. A gente vem nesse esteiro aí das fake news, mas eu estou preocupada com os vídeos falsos, como esses vídeos são construídos e usados, disseminados, usados, como eles são construídos para sustentar crenças, valores, enfim. Então, essa é a minha pesquisa mais nova sobre vídeos falsos que eu tiver interesse. Pode me procurar aí para a gente se aprofundar nessa questão. Lembrei também de uma outra pesquisa aqui, que, assim, na questão mais ligada à representação, digamos assim, tínhamos duas pesquisas no mestrado também sobre a questão da representação do negro, um sobre cinema negro, do Adriano, que, inclusive, depois meio que se dedicou ao cinema mesmo, foi trabalhar com... foi fazer um filme sobre essa questão. Então, foi um trabalho muito interessante de mapeamento desses novos cineastas negros brasileiros e qual o discurso deles, a creia que eles estão produzindo. Isso foi uma maneira de pensar também, de novo, esses sujeitos aí que são normalmente invisibilizados e que, de alguma forma, se situam nessas plataformas para trazer à tona, para se tornar... trazer esse discurso à tona, tornar mais visíveis, enfim. Então, estou sempre pensando, minhas preocupações também, a gente fica sempre pensando um pouco como que, nesse contexto da cibercultura, você tem aí uma ação do que eu chamo de indústrias, enfim, do mainstream, das grandes corporações, como é que elas jogam os produtos e os discursos em rede, mas você tem outros sujeitos individualizados, cada um na sua, enfim, periféricos ou independentes, como a gente quiser chamar, e que, de alguma forma, fazem aflorar e trazem à tona suas falas, seus discursos. A gente se preocupa muito com isso. Também estou com uma pesquisa, uma orientanda da graduação, de tentar investigar os discursos que emergiram, discursos críticos, bastante machistas que emergiram contra a personagem de Capitã Marvel, com o lançamento do filme, Capitã Marvel, enfim. Então, a preocupação de entender como essas falas emergiram e circularam em relação a um objeto que é também mainstream, mas que também entra em discurso contra, de certo modo, crítico em relação à sociedade, enfim. Deixe-me ver outras coisas que a gente vem pesquisando também. Ah, um dos autores, eu gosto, embora os autores vão sempre variar de acordo com o tipo de objeto, mas um dos autores que eu gosto de trabalhar é o Bourdieu, para pensar a conformação desses campos. Como cada uma dessas esferas de estudo, na verdade, essas esferas de configuração de atores e sujeitos, eles têm aí uma disputa de poder bastante evidente. E a gente quer entender também, entende que existe disputa de poder, disputa de espaço. Então, eles servem como suporte para a gente compreender como se dão essas disputas em cada um desses campos, seja dos youtubers ou das grandes corporações, mesmo dos meios, dos movimentos sociais também, que é um tipo de campo que também gosto de estudar muito, a gente também traz para as nossas pesquisas como é que esses movimentos sociais, tanto organizados como também os movimentos que eu diria aí que surgem de uma maneira mais autônoma, não tão institucionalizados, vamos dizer assim, mas eles também são objetos de estudo. Recentemente, algumas pesquisas que às vezes eu desenvolvo de maneira solitária mesmo, sozinha, independente do grupo. Bom, acho que, por enquanto, é isso, é o que a gente tem estudado. Tem um lá no site. Ah, sim, esqueci de falar também, não sei, esqueci de falar da última pesquisa que a gente aprendeu, do que é fruto desse trabalho, da pesquisa da FAPS, sobre modelos metodológicos de pesquisa na internet, que foi sobre uma certa manipulação dos vídeos, da circulação de vídeos sobre política, sobre a disputa política eleitoral no ano passado, no YouTube. Então, também nós fizemos, apresentamos esse trabalho esse ano, como que havia uma clara difusão, uma clara preferência nas buscas, o resultado das buscas dava uma preferência para discursos de extrema-direita, de direita, extrema-direita, enfim. Então, como é que esse foi, apareceu de forma muito evidente nas nossas buscas e nas nossas pesquisas. Então, também a gente tem observado muito isso através de mapeamento de vídeos do YouTube. como que os algoritmos conduzem o resultado de buscas que favorecem o discurso de direita. E isso em várias vertentes. Não só os algoritmos, vamos dizer assim, mas o modo como as pesquisas são feitas e esses vídeos também são produzidos e intitulados, enfim. Então, isso tudo a gente também tem observado na pesquisa e ela continua. Essa pesquisa da FAPS também vai até o final do ano que vem. Então, é isso, gente. Aí eu vou abrir mais para perguntas e estamos aí à disposição. Obrigada. Aplausos